Pessoal, se tem uma coisa que o governo Lula, o presidente Lula, não perde é o padrão de qualidade dos seus ministros. Pois é, ele acabou de mandar embora o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, por ter sido acusado de assédio sexual pela Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial e também por outras mulheres. E ele já contratou uma nova ministra, a tal da Macaé Evaristo, que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas parece que ela já trabalhou lá na prefeitura e no governo de Minas como secretária. E essa Macaé Evaristo está envolvida em vários escândalos de corrupção, ou seja, o Lula já contratou o pacote pronto, já contratou a ministra, já com escândalo junto, para ficar no mesmo nível do ministro anterior. Ou seja, tudo saiu o ruim, entrou o pior. E, para completar, já tem deputado do Novo, já pedindo a anulação da nomeação da ministra Macaé Evaristo. Vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Está aqui, ó, o deputado estadual Leonardo Siqueira do Novo, pede a anulação na justiça da nomeação de Macaé Evaristo para o Ministério dos Direitos Humanos. Leonardo Siqueira do Novo de São Paulo alega que o fato de Macaé responder a processo relacionado a superfaturamento na compra de kits de uniformes escolares viola princípios constitucionais. Procurada, a assessoria da ministra ainda não se manifestou. Olha aqui a Macaé Evaristo, essa é a ministra que o Lula nomeou, né, ele fez questão de trocar uma pessoa de cor negra por outra pessoa também de cor negra, né, afrodescendente. Os dois são afrodescendentes. E Macaé Evaristo, que é do PT, foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania. E teve sua indicação contestada na justiça nesta quarta-feira, 11, pelo deputado estadual Leonardo Siqueira do Novo, que protocolou uma ação solicitando a anulação da nomeação. O parlamentar alega que o fato de Macaé responder a um processo por improbidade administrativa viola os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e probidade administrativa. Procurada, a assessoria da ministra ainda não se manifestou. Como revelou o Estadão, Macaé Evaristo é ré na Justiça de Minas Gerais, sob acusação de superfaturamento na compra de kits de uniformes escolares, quando ela era secretária de educação de Belo Horizonte, em 2011, durante o governo do ex-prefeito Márcio Lacerda, então no PSB. O Ministério Público de Minas Gerais identificou que o preço pago pelos kits foi superior ao valor de mercado na época, o que pode ter causado um prejuízo estimado de R$ 6,5 milhões em valores atualizados. Siqueira também alega que a nomeação de Macaé por Lula configura desvio de finalidade, já que a indicação pode resultar na transferência do processo em curso para o Supremo Tribunal Federal, o que, em sua avaliação, poderia beneficiá-la. Ou seja, ele está dizendo que o fato de nomear ela vai fazer com que esse processo, que antes era na Justiça Comum, seja agora julgado pelo Superior Tribunal Federal, ou seja, ela vai passar a ter imunidade, ela vai só poder ser julgada pelo STF. E aí, isso pode beneficiá-la, já que quem está lá no STF são somente, a maioria, 90%, né, tirando dois que o Bolsonaro indicou, o resto, praticamente todos foram indicados por governos do Lula ou da Dilma. Então, são todos petistas, né. E, logicamente, a probabilidade é que eles vão favorecer a ministra Macaé Evaristo. No processo, o parlamentar argumenta que, ao nomear alguém com histórico de acusações de improbidade administrativa, Lula compromete a integridade e a confiança pública no governo. Nomear alguém que enfrenta investigações pode gerar questionamento sobre a transparência e integridade na administração pública, comentou Siqueira na ação proposta. A ação cita ainda casos anteriores de ações populares contra nomeações de ministros, como a indicação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e a de Lula para a Casa Civil, realizada pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, ambas suspensas por decisões judiciais. Então, pessoal, é isso daí, é... Saiu um ministro dos Direitos Humanos que não respeitava os direitos humanos, né, acusado de assédio sexual. A ministra que acusou ele de assédio sexual, que é ministra da Igualdade Racial, teve uma assessora que precisou mandar embora por fazer falas preconceituosas na internet, né. Tem o caso do ministro Juscelino Filho, que tá mais enrolado do que sei lá o quê, né. Ele tem processo contra ele aí na justiça, acusando ele aí de ter construído uma estrada que beneficiou a fazenda a qual a família dele, pertence à família dele, né. E esses casos aí, a gente tá vendo muita gente. A ministra também da Saúde parece que tem problemas ali, envolvendo inclusive o filho dela. Então, tem vários casos aí dos ministros do Lula com envolvimento e problemas na justiça, né. Então, o Lula vai mantendo aí o seu padrão de qualidade, de nomear pessoas de baixíssimo nível, né, sem qualidade, sem capacitação e fazendo com que o nosso governo, o nosso país, vá se afundando cada vez mais na crise, né. Eu esqueci de falar aí do nosso querido Tachad, né, o ministro da Economia aí que confessa publicamente que nunca estudou Economia e também que foi o prefeito, o pior prefeito de São Paulo, que São Paulo já teve, né, teve a pior avaliação. Tanto é que ele tentou se reeleger e ele teve menos votos do que os brancos e nulos. Olha a situação, um cara que foi prefeito de São Paulo e quando tentou se reeleger teve menos votos do que os brancos e nulos. Esse é o cara que o Lula colocou pra ser ministro aí da Economia, né. É na mão desse povo que a gente tá. É assim que caminha o nosso país. E vamos fazer o que, né? É isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, principalmente, deixe o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui e um grande abraço.